Olha só quem tá aqui subindo pelas paredes do ateliê Gente, na aula de hoje vamos aprender um novo mini bob Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mini Nascimento e hoje é dia de vídeo novo aqui no canal Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, tá? Vai aí embaixo do item inscrever-se aí, vermelhinho Toca aí, já ativa o sininho também Não deixa de ativar o sininho pra receber sempre as notificações aqui do canal Já deixa o like aí no vídeo, tá? Que esse vídeo vai ter meta de likes Eu vou deixar uma meta de likes aqui nesse vídeo Até o final do vídeo vocês vão saber a meta E vocês vão saber também as peças que eu vou trazer extras durante a semana aqui no canal Caso bata essa meta, tá bom? Deixa aí nos comentários, dicas e sugestões para os próximos vídeos Gente, olha só, todo vídeo que eu tô trazendo aqui no canal são sempre sugestões de vocês, dos inscritos, né? Claro que não dá pra eu atender todo mundo, né? Infelizmente, queria muito poder atender todo mundo Mas não dá, nem se eu fizesse um vídeo todo dia eu acho que eu conseguiria atender todo mundo Mas eu fico muito feliz, as sugestões de vocês todas eu anoto Olá, sempre vejo questões que estão sendo mais pedidas e trago aqui pra vocês Vocês me pediram muito pra fazer o mini bob de parede, né? Tem muita gente com dúvidas aí de como fazer pra fixar ele na parede Então, eu tô trazendo nesse vídeo aqui duas maneiras de vocês fixarem ele na parede Duas maneiras bem práticas aí, bem simples Eles vão ficar bem seguros A técnica é bem parecida com a técnica do primeiro que eu ensinei Vou deixar aqui nos cards o link do mini bob sentadinho, né? Que vocês tanto gostaram Só que esse aqui eu vou mostrar pra vocês como montar ele E também a principal dica dessa aula que é O que fazer pra fixar ele na parede Então, tem duas maneiras que eu vou ensinar pra vocês Então, assistam o vídeo até o final pra aprender Chega de delongas e vamos pro passo a passo Então, gente, eu decidi fazer ele na cor lilás bebê Aqui da Inkway, né? Essa cor linda As medidas são as mesmas medidas lá do nosso primeiro vídeo, né? Pro corpinho eu tô usando 55 gramas de massa E uma bolinha de isopor de 30 milímetros Então, a gente vai encapar essa bolinha de isopor com a massa, né? Envolvendo ela Vou dar umas beliscadinhas aqui Pra tirar o ar do centro E a gente vem aqui modelando uma coxinha Até aqui não tem muito segredo, né? Bem parecido com o outro mini bob que a gente fez sentadinho A diferença vai ser um pouco aqui, ó Na hora de a gente fazer o pescoço Eu vou marcar aqui com a estequinha Ou com o cabo de um pincel, como eu usei aqui agora E esse volume aqui a gente pode ou cortar Ou então vir com um boleador E fazer uma marcação aqui, ó Deixar ele meio arredondado Pra, tipo, encaixar com a cabeça No caso aqui, ele tá com o pescoço inclinado pra trás, né? Que vai ser assim que ele vai ficar na parede Daí a gente vai deixar secando em cima de um EVA Nessa posição aqui, né? Pra que ele seque dessa forma Que ele fique retinho embaixo E agora eu vou fazer as perninhas Pras perninhas são 35 gramas de massa, tá? Pra cada perninha Mesma medida que usamos no outro vídeo também Ah, e pra eu não esquecer O corpinho ficou com cerca de 6 centímetros de altura, tá? Aqui cada perninha vai ficar com mais ou menos 11 centímetros Mais ou menos isso De 10 a 11 centímetros é o suficiente pra cada perninha Vou bolear aqui nesse lado mais fininho Pra ficar, tipo, encaixe lá pro corpinho, né? Agora eu venho com a esteca gravata Faço a marcação aqui no meio Dou uma suavizada aqui com o polegar E a gente vai dar aquela dobradinha Pra deixar a perna nesse formato E é nessa posição que a gente vai deixar secando Em cima de um EVA ou de uma espuma E vamos fazer duas, né? Duas iguais Aqui eu já tenho o corpinho e as perninhas secas Percebam que ele ficou retinho aqui embaixo Que é a parte onde vai encaixar na parede, né? Eu deixei secando aqui de um dia pro outro, tá? Vou fazer dois furinhos aqui embaixo Mais ou menos um centímetro de distância De um pro outro Tô usando aqui arame galvanizado Se você é novo aqui e ainda não segue a gente lá no Instagram Vai lá, não perde tempo É o arroba modelando em biscuit E a gente sempre posta tudo lá em primeira mão Fiz um furinho aqui agora Na parte mais fininha da perna Vou colocar cola instantânea E é só a gente encaixar aqui A perninha no arame galvanizado Segura, né? Até a cola fazer efeito E a gente vai fazer a mesma coisa Na outra perninha também Eu sei que muita gente Levou esse tema como sugestão Pra o dia das mães Mas também é uma boa sugestão Pro dia dos namorados E a gente pode deixar ele assim mesmo Desse jeito, né? Ou, se você preferir Pode fazer a emenda Vou mostrar pra vocês como é que eu faço É... Vou pegar aqui uma pequena quantidade de massa Da mesma massa que a gente tá usando, né? Pra fazer toda a peça Fiz uma minhotinha bem fina Vou umedecer aqui Nessa junção E a gente vai unir aqui Como se estivesse selando A perninha no corpo E é só fazer a junção Usando o pincel modelador Ah, e eu também me rendi Ao TikTok, tá gente? Eu não sei mexer ainda Mas meu perfil já tá lá Ativo Se vocês quiserem me seguir É a Almina e Cimento Biscuit Ah, e outra dica Que eu dou pra vocês É que ele Nessa posição que ele tá aqui Dá pra fazer Aquele deitadinho também, né? Que vocês também me pediram pra fazer Só que alguns modelos Algumas poses deles São bem parecidas Uma com as outras É só a gente fazer Uma pequena modificação Que já dá pra fazer Um modelo diferente E agora vamos pros bracinhos Nesse aqui Eu tô usando 20 gramas Pra cada bracinho, tá? E é só a gente fazer Um rolinho, né? Parecido com o que a gente fez Da perninha Um lado mais fininho Outro lado um pouco mais grosso Vai ficar com mais ou menos 7 centímetros Então, o segredo aqui É deixar a base do corpinho Bem reta aqui na placa E a gente vir aqui com o bracinho E já medir aqui Como que a gente vai querer Que ele fique A posição, olha só Quero ele nessa posição Dou uma beliscadinha Aqui na ponta Venho novamente Aqui no corpinho Pra ver qual a posição Que eu quero mesmo Se é essa Confirmo se é essa posição Mesmo Se tá certinho Então, aqui ele já tá pronto O bracinho A gente vai deixar ele secando Em um EVA Ou então em cima de uma espuma Vamos fazer dois iguais, né? Pra não esquecer Agora com o corpinho Já seco aqui Fiz um furinho Coloquei um pedaço De arame galvanizado A cabecinha também Que já tá seca aqui, né? A cabecinha eu não vou fazer aqui Gente, no vídeo Porque eu já tenho o vídeo Ensinando a fazer a cabecinha, tá? Lembrando que pra cabeça Eu usei uma garrafa PET De Guarana Antártica De 1 litro, tá? Também tem outras garrafas Que você pode estar adaptando aí PET Você pode estar reciclando Pra fazer a cabeça do seu mini bob Bom, aqui eu colei Com a cola instantânea Número 2 De Tec Bond Segurei até a cola fazer efeito Agora eu vou abrir aqui Uma minhoquinha de massa Pra gente selar ali O pescoço Vocês podem estar usando Outros modelos de garrafa também Tá? Não precisando necessariamente Ser essa garrafa PET De Guarana Antártica De 1 litro Eu vi umas garrafas De chá gelado Que também tem o formato ideal Pra gente fazer o mini bob Então Deixem a criatividade fluir aí E usem aí O que vocês tiverem Já umedeci o pescocinho Com água Agora a gente vai envolver Aqui com a massinha E com o pincel modelador A gente vai selar Essa massinha aqui Entre o pescoço E o corpinho O canal tá chegando A 35 mil inscritos E vai ter sorteio, hein gente? Se preparem Que próxima semana Eu vou anunciar Um sorteio bem especial Aí pra vocês Vai ter material De todos os nossos parceiros Aguardem E agora Vamos pro pulo Do gato Dessa aula Eu tenho aqui Um pedacinho De mais ou menos Um centímetro De acetato Vou fazer um furinho No meio Usando uma estequinha Pontiaguda Os bracinhos Eu deixei secando Por três dias Mas ele ainda Dá pra perfurar O biscoito Mesmo depois que ele seca Ainda dá pra perfurar Perfurei aqui Na mãozinha Com um palito de dente E tenho aqui Essas presilhas Que é de usar em quadro Vocês encontram Em casa de material De construção Em lojas de artesanato Acredito que também Devem vender Isso aqui é pra pendurar Quadro Então eu venho aqui Coloco primeiro O acetato Depois eu coloco A presilha E depois eu coloco O parafuso que veio Esse parafuso É interessante Que ele seja inox Tá? Porque senão O biscoito vai enferrujar Vai enferrujar o parafuso E é só a gente Ir rosqueando Esse parafuso Aí vocês vão me perguntar O Mir Esse parafuso Não vai soltar sem cola? Gente Acreditem Não solta Eu testei E ele não solta Ele suporta Perfeitamente O peso Do nosso mini bob Mas eu reforço aqui Pra vocês Que pra fazer isso O bracinho tem que tá seco Tá? Não adianta fazer isso De um dia pro outro Porque não vai ficar legal A massa não vai ter secado O suficiente E o parafuso Ele pode sair E eu fiz aqui Nos dois bracinhos O mesmo procedimento Tá aqui Depois que o pescoço secou Eu cortei aqui O pedacinho de arame Que ficou passando Aqui dentro da cabecinha Vou fazer o furinho aqui No lugar onde a gente Vai fixar os bracinhos Vou fazer o furinho também Nos bracinhos Naquela parte Que a gente Deu a beliscadinha Lembram? E agora eu vou colocar Aqui um pedacinho De arame galvanizado Nesse aqui Eu não vou fixar Os bracinhos Que estão com as presilhas Tá? Porque eu vou fazer Esse aqui Eu vou fazer Uma técnica diferente Pra fixar ele na parede Mas caso você Vai fazer ele Com as presilhas É só você fixar Os bracinhos aqui Que já estão Lá com os nossos Ganchinhos Pra pendurar na parede Os bracinhos Não tem muito segredo É a mesma técnica Das perninhas A gente vai Fixar aqui Com a cola Instantânea Depois que ele colar A gente vai Umedecer em volta E vai passar Uma minhoquinha De massa Pra selar A união Aqui do bracinho Com o corpo Se você tá vendo Esse vídeo E você ainda Não se inscreveu Aqui no canal Gente Se inscreve Sabia que Muita gente Que acompanha Aqui o canal Não é inscrito Ajude aí Nossa família A crescer Se inscreva Compartilhe os vídeos Pros seus amigos Convide mais gente Pra participar Aqui do nosso canal Que o canal crescendo A gente vai trazer Sempre muito mais coisas Aqui pra vocês Depois de fazer A união Aqui com o pincel modelador Vou alisar aqui Com água Pra dar o acabamento E vamos pra nossa Segunda ideia Pra fixar Esse mini bob Na parede Bom gente Aqui eu tenho a fita Fixa tudo Da Tecbond É uma fita Dupla face Transparente Cada centímetro Dela segura Até 300 gramas De peso Olha só Ela é forte Então aqui Agora a gente vai Virar ele de cabeça Pra baixo Já tá bem seco O nosso mini bob Eu vou colocar Três pedacinhos Apenas Da fita Um aqui Na barriguinha dele E um pedacinho Em cada bracinho Tá Só nos bracinhos Já seria suficiente Mas eu tô colocando No meio também Só pra garantir No caso a gente vai Optar pela fita Dupla face Caso você não queira Perfurar sua parede Com pregos Ou então você vai Aplicar num papel De parede Como eu vou fazer Aqui agora Como meu papel De parede é de vinil Então eu consigo Remover ele depois Com facilidade E colar novamente Caso eu queira Aqui é só pra testar Pra vocês verem Como é que ficou Olha só Fixou Bem facinho Gente E não é que dá A impressão De que ele tá Subindo a parede Muita gente Fez o primeiro Minibob E me marcou Lá no Instagram Eu quero ver Vocês fazendo Esse aqui Tá Façam aí Me marquem Lá no Instagram Que eu vou Repostar Todas as peças De vocês E a meta De likes Pra esse vídeo É de 800 likes Assim que chegar Em 800 likes Eu trago um vídeo Extra aqui na semana Ensinando a fazer Essas lindas Suculentas Olha só Que lindas Técnica bem facinho Aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Da aula do Minibob Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau